O Isaac tem 16 anos de idade, né? Se o Isaac conseguir esse fato de poder estar em um grande evento, seria uma coisa bem inédita para o Brasil, para a nossa modalidade, né? E nunca nenhum atleta com a idade dele participou de um evento desse porte, né? Ele está trabalhando bem forte e cada dia ganhando mais confiança com os saltos da série dele, que são um salto bem complexo, principalmente para a idade dele.